Bom, a gente não pode deixar de convocar João Portela da Abramos, que é praticamente um sobrenome dele. Tantos os artistas que passaram por aqui, mencionaram, quer dizer, a importância dessa interface junto ao artista que tem dúvidas, que não sabe para onde ir. A Abramos tem um papel fundamental e você, como frontman ali, faz parte desse trabalho inicial, né, Portela? Verdade, Eriquinha. Eu queria aproveitar e agradecer a você, a Jonga, nós aqui, mais uma vez, meu tio ali, que a gente aqui, enfrentando esse talk show, o segundo ano, Abramos na Expo Carnaval, um evento muito bacana, super organizado pela Zoom Brasil. Eu só sou agradecimento hoje. Eu queria, principalmente, agradecer a todos os titulares da Abramos, de todas as artes. Tivemos aqui intérpretes, compositores, instrumentistas, autores. Tivemos o pessoal da arte visual, tivemos o pessoal do teatro e dança, tivemos o pessoal da dramaturgia. Foi muito bom. Pelo segundo ano, nós aqui na Expo Carnaval, de braços abertos, explicando, fazendo com que os autores compareçam para prestigiar a sua sociedade e a sua sociedade, dando o retorno aos titulares por si só. E muito mais agradecer. Só agradecimentos aqui. Muito obrigado a você, titular, que esteve presente. Muito obrigado aos parceiros, aos outros colaboradores da Abramos. Obrigado ao pessoal do Market, à Lorena. Obrigado a Ricardo Rios, da Abramos Digital. A Vanusa. A Adriana. Obrigado a Robson. Enfim, a toda a nossa equipe, que trabalhou muito. O doutor Roberto Melo, nosso senhor, que esteve aqui dois dias conosco, participando. Enfim, eu sou só agradecimentos hoje a toda a equipe. E, como disse, principalmente aos nossos titulares. Então, parabéns a Abramos. Mais um ano aqui na Expo Carnaval, sendo vitorioso. Muito obrigado. Valeu, Portela. E também, os artistas, acredito eu, que são representados pela Abramos, também têm muito a agradecer a vocês por essa iniciativa. Porque a gente desmistifica muitos assuntos, torna isso disponível para as pessoas nas plataformas digitais também e no próprio site de vocês. Sim, temos todos os nossos campos. É essencial. Muito. Bem lembrado. Eu quero aqui reafirmar, assim, como muitos já disseram aqui, nós estamos abertos para tirar todas as dúvidas, dirimir qualquer que seja as informações que vocês precisem, as dúvidas que vocês tenham. Esse é um dos papéis primordiais das associações, da associação como a Abramos, é fazer com que vocês, titulares do direito autoral, entendam o que fazer, como fazer, e, enfim, recebam corretamente aquilo que é o seu patrimônio e material intelectual, que é a obra de vocês, seja interpretada pelo intérprete, pelo músico, pelo autor-compositor, pelo dramaturgo, pelo coreógrafo, pelo artista visual, enfim, nós estamos presentes onde existir arte. Abramos é música e arte, estamos presentes junto de vocês para apoiá-los onde quer que vocês precisem do nosso apoio. Muito obrigado a vocês. Valeu, obrigada. João Portela, gente, da Abramos Bahia.